Tá vendo esse projeto aqui? Projeto de uma cozinha feita na Copa Cozinha e Companhia. Tem o lugar certinho aqui pra lavar louça, micro-ondas. E você pode ter um projeto de cozinha na sua casa com o micro-ondas ou com a lava-louça. Na verdade, comprando uma cozinha planejada aqui na Copa Cozinha e Companhia, você vai ganhar um micro-ondas. Já tem micro-ondas? Lava-louça? Não tem, então. Vai ganhar um lava-louça. E olha só os modelos que vocês vão encontrar aqui na Copa Cozinha e Companhia. É esse modelo que você tá vendo na cozinha Miami. Tá vendo só que bonito? Gostou, né? Dá uma olhada aqui nessa disposição. Essa disposição aqui que tá no desenho, tá saindo 3x de 89 RVs. É a cozinha Miami. Veja bem, essa não é uma cozinha projetada, hein? Essa daí é o módulo básico com esse preço. 3x de 89 RVs. Tem mais? Deixa eu mostrar mais pra você aqui, ó. Tem uma cozinha Gênova, que é em madeira compensada. Também é um material muito resistente. 3x de 89 RVs. É esse modelo nessa disposição que o Luiz vai mostrar pra vocês. 3x de 89 RVs. Eles não trabalham só com cozinhas, não. A especialidade deles é cozinhas. Mas eles trabalham também com dormitórios. Mostra aqui desse lado, Luiz. Tem dormitórios, inclusive com armários embutidos. Eles fazem os armários embutidos pra você tudo. Trabalham com banheiros. Montam um banheiro inteirinho pra você. Áreas de serviço. A única coisa que você tem que fazer é trazer a planta da sua casa, que eles vão fazer tudo pra você, tá bom? Entregam pra todo o litoral, pra Baixada Santista e também pra todo ABC. Guardam por até um ano a compra que você fizer. Ou seja, você vai casar, tá reformando a sua casa e tal, vai ter que esperar mais 6, 8 meses, até um ano. Eles guardam pra você. Você pode comprar agora e fica tudo guardadinho aqui. E garantia de 5 anos em tudo que você comprar. Só falta você conferir tudo de perto, né? Copa Cozinha e Companhia. A promoção é só sábado e domingo. Domingo eles abrem das 10 da manhã até as 7 da noite. O Antônio de Barros, número 369, no Tatuapé. Em frente à tepaceria Chique. E tem também no Limão uma loja da Copa Cozinha e Companhia. Na Deputado Emílio Carlos, 1239. O telefone é o 941-0239. Não abre domingo? No do Limão? Tá, então domingo você passa aqui no Tatuapé.